Se der o que, der o que? Comunicado ao povo de Deus. Prevenção contra o coronavírus. Devido às últimas atualizações sobre o coronavírus, que provoca a enfermidade Covid-19, que apontam para um elevado número de casos suspeitos e ou confirmados pelo mundo afora, incluindo a divulgação do Ministério da Saúde de nosso país, sentimos-nos no dever de sugerir ações preventivas à disseminação e à contaminação do coronavírus. Em nossa Arquidiocese de Belém, unimos-nos aos órgãos competentes para a divulgação de ações simples, que contribuem diretamente para a saúde e prevenção. O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com frequência com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir, evitar tocar óleos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, aumentar o uso de álcool gel. Além dessas ações, também orientamos todo o povo de Deus para que assumam três atitudes práticas que determinamos a partir de agora a serem observadas durante as celebrações das Santas Missas, eventos ou reuniões até posterior determinação contrária. Durante as Missas, a partir de agora, não se dê o abraço da paz até que seja diminuído esse risco de todos. Em vez do abraço da paz, buscar fortalecer o sentimento de bem-querer em relação ao próximo. Segundo, na oração do Pai Nosso, ao invés de unir as mãos, seja cultivado com maior intensidade o compromisso com a fraterna comunhão. Terceiro, aos nossos irmãos sacerdotes, diáconos e ministros e ministras, pedimos que orientem os fiéis a receber a comunhão nas mãos, tendo em vista que o vírus tem sido transmitido, além do contato físico, também pela saliva. Desejamos que todas as paróquias recebendo este comunicado, procurem multiplicá-lo e divulgá-lo com todo o povo de Deus. Belém, 28 de fevereiro de 2020, no Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, do Antônio de Assis, bispo auxiliar de Belém. Amém. Amém. Amém.